E a gente vai pijar... Meu Deus, eu fui engolida! Gente, eu preciso escapar de uma minhoca gigante, ela não pode me pegar. Hoje eu tô aqui no Roblox e vou jogar um jogo bem assustador, meu Deus! Gente, puxou alguém. E bora lá coletar, gente, as cabecinhas de minhoca. Cadê? Eu jurava que eu tinha visto uma por aqui, só que eu tenho que coletar antes que a minhoca me pegue. Aqui, uma cabeça de minhoca, gente. Cadê? Tem mais minhoca aqui. Ih, tem um cristal aqui. Não, 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 meu Deus, onde... Ai, tem mais um! Já coletei dois no total, três, quatro! Gente, pera, estão achando muito rápido essas cabeças de minhoca. Eu vou perto de um portal. Aqui, ó, já tem um portal aqui, gente. Vai abrir um portal, menininho esperto não, né? Já tá aqui no portal. Só que tem que achar a última cabeça de minhoca, senão a gente não escapa. Antes que a minhoca maluca venha. Cadê, gente? Onde tem outra cabeça de minhoca por aqui? Ainda não ouviu o barulho da minhocona assassina? Deixa eu ver, será que tem algum por aqui? Nossa, gente, só falta mais um. Foi daqui que a gente veio? Mais um! Ah, eu achei a última! Boa! Bora lá pra um portal, gente. Colete os... Não! Pera, são sete? Por que que eu tava achando que era cinco? Ai, achei mais uma. Ui, 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 ui. Ai, meu Deus. Ai, meu Deus, quanta minhoca! Ah, quanta minhoca! Já saiu por aqui. Gente! Gente! Eu não tô ouvindo o barulho da minhoca maluca! Onde que tá essa última caveira? Deve tá bem escondida. Bem escondida. Será que tá dentro dessa oca aqui? Só pode. Tá sim, gente! Achei a última! Boa! Bora lá escapar. Cadê um portal? Ai, que isso? Gente, é minhoca ali. Pegou a Isabela! Ajuda! Pera, Isabela. Deixa ela sair daí que eu te ajudo. Ai, ajudou. Ajudou. A amiga já ajudou a Isabela. O que é isso, gente? Pera. Cadê o portal? Eu não tô achando portal nenhum. Eu tô perdida. Olha, mais uma cabecinha de minhoca aqui, gente. Coletei? Coletei! Por que que eu coletei? Eu não sei, né? Mas eu coletei. Ali um portal. Será que todo mundo escapou? Meu Deus, eu tô escutando o barulho da minhoca. Será que todo mundo escapou, gente? Pessoas, cadê vocês? Vamos escapar. Bora lá. Vamos sair daqui. Cadê o pessoal? Ai, gente, sinto muito, mas eu vou escapar. Não. Pegou alguém, parece. Cadê? Ei, menininha. Bem perto do portal. Ajuda, ajuda. Ah, não. Tá perto do portal, não. Tá longe. A minhoca ali, gente. Minhoca não vai deixar... Ah, tá atrás de mim. Tá atrás de mim. Gente, eu quero salvar a menininha. Ah, não. Ela vai me pegar. Ela vai me pegar. Ah, não, gente. Morri, não acredito. É, gente, eu evaporei. Meu Deus, quanto fogo. Já era. Então, bora lá pra próxima partida. Quem sabe dessa vez eu não vença. Ei, o que é isso? Aí, Isabela. Tenha cuidado. Você provavelmente não sei. Não pode tocar nisso. O que? A gente vai me pegar. Ah! Meu Deus, eu fui engolida. Não, gente, não corre, não. Me salva. Não. Não acredito que eu sou uma minhoca maluca. Ah, meu Deus do céu. Eu quero sair daqui. Eu quero sair daqui. Pressione E para fugir. E... Fugir. Não? Não tô conseguindo fugir. Por quê, gente? Ah, agora sim. Bora lá, gente. Pegar as pessoas. Ai, meu Deus. Não sei se o som tá muito alto. Deixa eu abaixar o som aqui, ó. Que eu não sei como que tá esse som aí pra vocês não, hein? Continuar. Só falta o som continuar e já era. Eu vou perder a gravação. O vídeo. Cadê vocês, pessoas? Mas vocês não vão sobreviver. Vocês não vão encontrar energia nenhuma. Eu já tinha uma alavanca ali pra eles apertar, ó. Tá aqui pertinho de mim essa alavanca. E eu... Deixa eu ver onde estão os jogadores. Cadê? Oi. Oi. Morreu. Cadê? Cadê a outra amiguinha pra te ajudar? Não tem ninguém pra te ajudar, não? Que tipo de amigo são esses que não ajuda? Deixa eu ver se eu encontro. Esse... Oi, Isabela. Tudo bem? Tudo bem, Isabela? Vem aqui. Não esconde no buraco. Cadê a gente? Eu vi um amiguinho aqui. Peguei você. Pronto. Agora, deixa eu ver. Deve ter mais por aqui, ó. Que elas foram por aqui. Ó, ó, ó. Ó ali. Estão ali, ó. Vou ter que pegar. Eu quero pegar a Isabela. Vem, Isabela. Isabela, você, Isabela, quer ajudar as pessoas. Ô, amiguinha. Vou pegar você de novo. Vem aqui, vem aqui, vem aqui. Deixa eu pegar você. Ó, que atrevida. Vem aqui, menina. Gente, eu vou pegar a Isabela. Eu vou dar uma pasada na cabeça e na barriga. Na cabeça dela. Gente, faltou uma energia. Por isso que todo mundo tá aqui, né? Vocês querem ligar a energia, mas não vão. Não vão, porque eu não vou deixar. Ah, também, né, gente? Se eu ficar aqui também prendendo a energia, já era. Gente, ela não tem campo de visão. Que pena. Pegar você. Vou pegar você, Isabela. Vem aqui. Falta esse aqui. Vem aqui. Peguei, gente. Peguei a Tina Mello. Agora, com certeza, a Isabela vai tentar salvar ela. A Isabela tava aqui, ó. Vem, Isabela. Vem aqui, vem. Vem. Vem aqui, Isabela. Vem, Isabela. Vem aqui. Vem, Isabela. Aqui, vem. Vou te dar uma pasada. Vem. Eu acho que enquanto eu tô ali tentando capturar a Isabela, tem alguém tentando abrir, será? Ai, coitada. Queimou. Não tem ninguém aqui, ó. Um telefone pra pedir ajuda. E aqui são os banheirinhos. E não tem ninguém aqui, não. Ah, vem aqui, Isabela. Vem, Isabela. Aqui, vem. Peguei, gente. Consegui pegar a Isabela. Finalmente. Agora, as pessoas aqui, que tá difícil de eu pegar, né? Podia ter um jeito pra entrar aqui dentro, gente. Mas não tem. Eu não consigo entrar aqui. Ah, peguei a menininha! Meu Deus, ela tava aqui dentro. Consegui pegar ela. Menos mal. Deixa eu ver. Ah! Eu venci? Eu acho que eu venci, né, gente? Não conseguiram. Venci a partida. E o que é isso, gente? Tá repetindo a partida. Tenha cuidado pra... Gente, eu nunca consigo ler essa parte. Não, tudo bem. E o que é? Gente, eu acho que dessa vez eu não vou ser... Ah! Ainda bem! Eu não vou ser... Ah, porque eu... Eu não vou ser a minhoca. Ah, meu Deus do céu! Isabela é a minhoca? Deixa eu ver. Não, não é não. Ai, não é não, gente. Ainda bem. Porque senão ela ia querer se vingar, gente. Pera aí. Tem um... Ai, tem um aqui perto. Não, não é. Ai, meu Deus do céu. Tô com medo da minhoca. Eu tirei o som. Agora eu não vou saber quando ela estiver chegando perto. Deixa eu colocar o volume de novo. Configuração. Volume. Continuar. Ai, meu Deus do céu. Pressione para... Uh! Uhul! Boa! Conseguimos, gente. Só que a minhoca tá por perto. Meu Deus, o Matheus está preso. Ele tá preso ali, gente. Vamos lá tentar salvar ele. Aqui. Tem que tomar cuidado. Ela deve estar por perto. Ai, que susto! Ai, ele já... Ele já conseguiu ligar. Uhul! Tá por aqui. A Tinamelo está presa. Ê, Tinamelo. Cadê tu? Uhul! Tá aqui, gente. Help! Help me! Help me! Help me, gente! Ainda tá presa, menina. Coitada. Ah, não! A Isabela tá presa! Ai, gente! Tô presa! Socorro! Ah, meu corpinho queimando aí, menininha. Ai, menininha! Não morre! Ah, não! Não! Todo mundo morreu! Pera, falta só um. Quem? Gente, acho que só a Isabela? Não. Meu Deus do céu. Socorro, gente! Ah, Isabela! Socorro! Socorro! Não! Não, 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 não! Meu Deus do céu, gente! Socorro! Esse aqui tá ligado? Ui! Ai, tadinha, gente, da Isabela. Temos que ajudá-la. Ela ajudou... Ui! Ah! Não! Não! Caramba! Perto da Isabela! Não acredito nisso. Não, menininha! Não morre, não morre, não morre! Oh! Morreu! Gente, socorro! Meu Deus do céu! Cadê? 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 Ela só tem a Tina. Ah! Ela tá ali! Vem, Tina, pelo amor de Deus! Vem! Boa, 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 boa! Uh! Nossa, de novo a Isabela, gente! Coitada dela! A Isabela tá por aqui, ó. Ah, ajudaram ela, ajudaram! Ajudaram! Vamos achar uma próxima alavanca pra tentar fugir daqui. Eu acho que elas estão se ajudando. Enquanto isso, eu vou tentar achar uma alavanca pra ligar. Ai, isso aqui tá ligado já? Gente, gente, gente! Tem várias pessoas precisando de ajuda, é isso? Cadê? Deixa eu tentar ajudar aqui eles. Ah! Não! Não! Não, 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 não! Socorro! Ah, meu avô, me tacou longe! Ah! Socorro, gente! Me ajuda! Sim! Não, não acredito, só tá eu aqui. Tá de brincadeira que só tá eu aqui. Eu vi ele pedindo ajuda, eu vi... Ah! Tem de cá! Ai! Não, 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 pelo amor de Deus, não, não, não! Não, não! 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 Eu morri, gente! Não acredito! Me ajuda alguém! Me ajuda alguém, por favor! Não, gente, me ajuda, me ajuda. Ah, não acredito, a gente não conseguiu! Conseguiu! Pessoal, então foi esse vídeo de hoje. Espero muito que vocês tenham gostado. Não se esqueça de se inscrever no canal, deixar bastante like, compartilhar bastante. E até o próximo vídeo, pessoal! Tchau, tchau! 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 Tchau, 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 tchau!